Demorando até o sol, o sábado de cabalá que te carrega Ela tem graça a gastar, se ela também usa luz e cor Ela gosta de tabaça, de balada, principalmente de caça de peru Eu não vou pujar, ou se eu der a mar Volta a cabana, Rio de Janeiro, se tem um cartão sem desfite Se conversa não, e você fica amada Olha a sandália, travia a dor, que eu me amar Ela é minha irmã, ela de cinco botada, eu vou mentir o pai do Minha desenhada, ela sempre desliza, faz de credão, fez de camu Achou que eu tô pintando louco, ela tá olhando pra mim Se tiver solteira, vem de pé, se eu dar a luz e tu vai ser feliz Se tiver solteira, vem de pé, se eu der a luz e tu vai ser feliz Quem vai olhar quem é essa menina de vermelho Se tiver solteira, vem de pé, se eu dar a luz e tu vai ser feliz Ela é minha irmã, eu vou mentir o sol, o sábado de cabalá que te carrega Ela tem nada pra gastar Ela também usa luz e cor Quem é essa menina de vermelho Se tiver solteira, vem de pé, se eu dar a luz e tu vai ser feliz Ela é minha irmã, eu vou mentir o sol, o sábado de cabalá que te carrega Ela tem nada pra gastar Ela também usa luz e cor Dá um salve, moleque doido Nós que voa Ela é minha irmã, eu vou mentir o sol, o sábado de cabalá que te carrega Ela tem nada pra gastar Ela também usa luz e cor Não tem como, tio, tobe